Mágica no começo, simplesmente era pra enganar a galera, não é? Se usava esses truques pra enganar e ganhar dinheiro com isso, ou não? A cartomagia, talvez. Mas assim, a mágica surgiu pra enganar. Ela, como entretenimento, vai ser uma coisa assim, nova. Vai começar, sei lá, no século XVIII, XIX. Enganar pra ganhar dinheiro também? Pra ganhar dinheiro. A mágica, enquanto técnica, ela vai estar difusa em várias coisas. Inclusive no sobrenatural, nos charlatões. Agora, a mágica, enquanto a arte performática, é meio recente. Veio aqui o Dolenz, ele tava falando de um livro que ele... Até que enfim, cara, um mágico respeitável, né? Você vê que tem um equilíbrio. Ele tem sotaque, ele fala espanhol. Mas combina, né? É, combina. Não é? O cara, a espanhol é muito mais do que fala. Aí, mano, olha aqui, escolhe uma carta aí, velho. Não. Não, não, não. Mas esse negócio também foi meio desmistificado quando o David Blaine, esses caras... Porque antes você tinha todo o David Cooperfield e fazia gestos e tal, né? Putz, eu sempre fui comparado com o David Cooperfield. É? O pessoal falava assim, comparado o David Cooperfield, o Nicolas é um bosta. Comparado você é um bosta, mano. Mas não é, cara? Sim, sim, sim. Eu sou da geração do David Cooperfield, que a gente vê no Fantástico. Claro. E depois começou a aparecer uns caras com roupa normal. Claro. Não, é que é válido. Todos são válidos. Outro cara da Dark lá, todo... Cris Angels. Cris Angels. Caramba. Todos são válidos, são personagens válidos, claro, claro. O Doris foi engraçado que quando eu vi ele se apresentar a primeira vez, eu conheci ele mais como humorista, né? É. Aí eu pensei o quê? Putz, é um cara que faz stand-up e aprendeu dois truques ali pra se vender como mágico em stand-up. Aí não é que o David fazendo mágico e eu falei, caralho, não. Sabe o que tá falando. É o contrário. Ele é mágico que aprendeu a fazer piada. Vou ficar quieto aqui que ele manja. Ele é bom, né, cara? Esquite é bom, bom. Gosto dele. Muito legal. E... Ele evita maconha, talvez é isso. Mantém, mantém a sempre... Não, e ele falou de um livro de um cara que meio que mapeia esse começo. Não sei se você já ouviu falando, né? Sim, sim, com certeza. Tem vídeo no canal sobre isso. Ah, é? É o... Descoberta da Feitiçaria. Alexandre Scott. E aí, o que que fala esse livro, basicamente? Plena Inquisição. Tá. Alexandre Scott não era um cético. É impressionante, né? Pessoas que não são céticas são as que mais contribuíram às vezes com o ceticismo. É mesmo? Ele era um protestante, não vou saber agora qual a especialização, qual a especialização, qual a área, mas ele era um protestante e revoltado com a questão da igreja católica que estava perseguindo bruxas, aquela pegada toda, ele fez um livro desmistificando a bruxaria. Tá. Tratando como coisas naturais. Mas, dentro desse livro, tem um setor que ele explica os truques usados por charlatões. E é considerada a primeira obra escrita mostrando números de mágica. Caramba. Ou seja, se você parar a pensar o que eu faço hoje, o que o Jimmy Brandt fazia, o Padre Queveiro, começa lá. É? É, mostrando o soro natural pela ótica do visionismo. E ele tinha muito mais trabalho do que vocês, né? Porra, com certeza. Foi o primeiro. Ele não tem o livro dele, eu tenho. É, exatamente. Eu tenho o livro dele, eu tenho o Jimmy Brandt, eu tenho tudo. Eu mais divulgo o que vocês fiz. E era uma época perigosa de você apontar o dedo e falar, isso daí não é real e tal. É, que ele era burguês, né? Então, é. Mas você já desmascarou alguém? Alguns. É, quem que você... Alguns famosos, inclusive, que geraram problemas. É mesmo? Até pelos problemas é melhor não citar o nome, né? Mas, eu tenho... Eu tive três problemas jurídicos, que não chegaram a virar processo. Três assédios jurídicos, que você sabe como que é. Um foi Igreja Universal. Essa eu posso falar, porque não chegou a ser do campo jurídico. Foi com o YouTube. E que eles queriam? Eu pedi para que removesse meus vídeos. Você falava sobre eles? Falo sobre eles, estão lá. O que que você falava? Sobre possessão? Sobre possessão, sobre a relação da manifestação demoníaca com hipnose. Como esses fenômenos podem ser explicados? Pela conformidade pública, uma série de coisas. Então, eu queria que vocês falassem mais sobre isso. Sobre possessão? É, não. Sobre esse caso dessa... Que aparece, né? Sempre nos cultos da Universal, que você vê pela televisão. Claro. E eles ficam entrevistando o demônio. Quem é você? Entrevista com o demônio. É, cara. E o demônio lá querendo só possuir a pessoa e eles ficam... Hoje, vamos receber ele. Ele que joga você no vício, na prostituição e no vício em podcast, principalmente. Ele, o que não manda superchat. E chupa, cabra. Fala aí. É, tô acabando com a vida dele. Cara... O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo com a vida dele? É, fácil ele usar batom. É umas coisas nada a ver. Não, e é engraçado porque, cara, o demônio tá todo dia na igreja, né? É, Deus mesmo não vai lá, aparece, troca ideia. É, o Deus nunca apareceu. Agora, o demônio tá todo dia lá. O demônio é superacessível. Você troca ideia, põe o microfone aí, demônio. Como é que é? Quer deixar o contato? Onde é que segue você? Como é que é? Você vai estar onde? Amanhã eu vou estar em Mogi das Cruzes. Você vai estar em Mogi das Cruzes. Tô lançando um curso agora também, o pessoal quer aprender, incorporar, tal. Não, cara. O demônio vai tanto na igreja que eu acho que ele acredita mais em Deus do que a gente, cara. Pois é. Tá certo. Tá certo. Mas você vendo esses vídeos, você analisou o quê? O que é que acontece? As pessoas vão tentar dar respostas preguiçosas, dizendo que tudo é ator. E não é. Ah, não? É uma questão de quantidade, né? Não tem como ter tanto ator. Existem os atores, até porque muitas vezes a igreja precisa de mensagens específicas. E muitas vezes é falando mal da outra. Ah, é? Caraca, não vou citar o nome, mas eu já vi o demônio falando. É, só eu que tô lá na igreja do concorrente. Não, mas pode falar. Pode falar? Claro. É o demônio que falou. Segundo o demônio, vídeo da igreja universal. Aí o Macedão entrevistando lá. Entrevistando lá. Então é você que tá lá na mundial, né? Na igreja do Valdemiro. É, sou eu mesmo. Aquelas curas que ele mostra na TV, sou eu que faço. Caramba. Não, é demais, né? Demônio dedo duro. Não quero debochar da fé. Mas não um pouquinho além. É. Ah, eu sou evangélico. Ok, justo. Não ultrapassa um pouco. Você consegue imaginar Jesus fazendo tal que show do capeta? É. Porra. E o demônio vai dar mensagem falando do... Do concorrente. Porra. Então, como que a gente explica essas manifestações como comportamento humano? É, base... Assim, os que não são atores, o que é que acontece? Primeiro, os atores existem e eles têm um papel. Tá. Que é criar conformidade pública. Conformidade? Sim. De ditar como as pessoas devem se comportar. Tá. Criar um padrão a ser imitado. Ah. Condicionamento. Então, eles criam naquele público a ideia de que quem está possuído se comporta daquela forma. Certo? Certo. Conformidade pública. Tem um experimento de conformidade pública que é assim. Sala de espera de um médico. Aí... Todo mundo que está lá é ator. Tá. Aí chega a vítima do experimento. Ela senta. Só que aí toca um sinal. E todo mundo levanta. E senta. Ela olha. Na terceira vez que toca um sinal, ela já está levantando junto. Porque a pessoa não quer se sentir fora do... Exato. Quer se incluir. Isso é conformidade pública. Puts, tem um monte de experimento na área da psicologia sobre isso. Beleza. Só que aí os atores vão saindo e vão chegando vítimas. Tá. Em algum momento não tem mais nenhum ator. E está todo mundo fazendo... Aquilo que foi condicionado. Que doideira. Então, a conformidade já explica muita coisa. Se você está condicionado que quem está possuído se manifesta daquela forma, e você crê que você pode estar possuído, como que você vai reagir quando for sua vez? Igual que... Igual que não está lá. Aliado a isso, tem a hipnose. Os caras usam hipnose na Igreja Universal? Porra, mano! Sério? Eu não estou dizendo que a Igreja Universal usa hipnose. É muito parecido. É algo... Está ali, cara. Você já foi hipnotizado alguma vez? Já. Já? Beleza. Qual que é o primeiro teste que é feito de sucessibilidade? Aquele negócio de unir as... Como que é? Colasmo. Colasmo. Perfeito. Falou tudo. Meu amigo, eu vi um pastor da Igreja do Multiverso de Deus. Multiverso de Deus. Ele falou o seguinte. Gente, tem muitas pessoas aqui. O que eu vou fazer? Todo mundo coloca a mão assim, em posição de oração. Ó. É. A simbologia. Posição de oração. Já não é, mas aqui... É. Eu vou fazer uma oração. E quando eu acabar a oração, quem tem maldição na sua vida não vai conseguir soltar a mão. Caramba. O que é isso, galera? Não é hipnose? É. Não é o teste da mão colada? Para ver quem tem poder de sugestão. Para quem está mais suscetível. Ou seja, essas pessoas que não soltaram a mão, tal qual em um show de hipnose, vão aceitar qualquer sugestão do pastor. Ele já separa... Já está hipnotizado. Já separa esses daí. Não soltou? Muito simples. Ó. Agora é o seguinte, ó. Você vai soltar a mão, mas vai manifestar quem está dentro de você. Hipnose. É. Pura. Igual. Igual hipnose. Caramba. Cara, é show de hipnose sem tirar nem pôr. Independente do que você acredita. Pega uma sessão de descarrego e pega um show de hipnose. Vê os dois. Os mesmos processos. Seleção, subir no palco, a sugestão, falar, contagem, tudo. Tudo está lá. E muda, inclusive, a versão dessa pessoa. Porque quando acaba, ela fala... Nossa, aconteceu realmente. Eu senti tal coisa. Sim, sim. Agora, sim. Agora, eu posso sugestionar a você, se você tem um vício que você quer largar. Tem um vício em... Podcast. Fazer podcast. Fazer podcast. Tem jujuba. Sou viciado em jujuba. Jujuba também. Eu consigo sugestionar a você, durante o processo de hipnose, a ter nojo da jujuba. É. Mas isso é uma sugestão. Vai passar. Vai dar uma hora, duas... Você vai lembrar que você gosta daquela porra. Você vai começar a sentir vontade. A mesma coisa pro vício. Entendi. Ou seja, é um show. Não é uma cura real. Porque se curasse assim, não tinha vício. E eu não estou negando que a igreja pode engajar as pessoas em tratamento de vícios. E pode. Claro que pode. Pô, tanto que a igreja tira gente da droga. Tira pessoas de vários vícios. Álcool. Novela. Sexo. Sexo a três. Sexo a cinco. Certo? Mas... É... Não é instantâneo. É. Entendi. Caramba, cara. E você falou de universal. Aí você vai citar mais coisas. Esse não é o pentecostal. Não, de charlatões. É. Charlatões. João de Deus. É charlatães ou charlatões? Os dois são válidos. Ai. Putz. Nunca me perguntaram isso. Imagina. Quase não escuto isso. É. Porque confunde, né? Se eu falo um, falo um que é outro. Se no vídeo eu coloco charlatões que foram desmascarados, se eu coloco o contrário, vem, não importa. Aí eu pesquisei. Eu pesquisei muito. Os dois são aceitos no português. Então, vão encher o saco do barbiério. E outros charlatões, além de Igreja Universal, o que mais que você desmascarou? Bom, podemos... João de Deus. O primeiro vídeo que cresceu nessa linha do canal foi o de João de Deus. João de Deus é um exemplo muito emblemático pra mim. Por quê? Porque ele teve que abusar de 500 mil mulheres. Cara, tem muita gente. Pra ser desmascarado. E o que mais me dói? Padre Quevedo e James Randi, há 30 anos atrás, já falavam que a cirurgia...